Olá, boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Câmeras flagram bandido furtando moto no centro de Cachoeiro. Homem cai de moto e morre atropelado em Itapemirim. Barco afunda e casal fica cinco horas em alto mar aguardando por socorro em Marataízes. Trânsito de Cachoeiro tem alterações com intervenções na linha vermelha e tem dicas para você curtir as férias aqui no Espírito Santo. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade falando de um desespero que um casal teve durante cinco horas, várias horas, em alto mar lá em Marataízes, aguardando por socorro após o barco em que eles estavam apresentar problema mecânico e afundar. Confira na reportagem. Foram aproximadamente cinco horas de apreensão, mas um final feliz. Dois tripulantes que ficaram à deriva após um barco afundar em Marataízes na manhã desta segunda-feira foram resgatados com o apoio do Nota Air. De acordo com informações policiais, um homem de 60 anos e uma mulher de 56 saíram para pescar por volta das nove horas. Logo depois, perceberam que a embarcação estava apresentando problemas mecânicos. Eles pediram socorro via rádio à Capitania dos Portos, mas não tiveram tempo hábil até que o socorro chegasse ao local. O barco virou e o casal ficou agarrado em coletes salva-vidas. Após o insucesso da Capitania em localizar o casal, o Nota Air foi acionado para fazer o apoio aéreo no resgate. Foram realizados sobrevoos desde o ponto de partida até o local que o casal havia solicitado socorro. O sobrevoos desde o ponto de partida até o local que o casal havia solicitado socorro. O sobrevoos desde o ponto de partida até o local que o casal havia solicitado socorro. Os sobrevoos ocorreram do ponto zero, local onde a embarcação estava quando eles pediram socorro, até a foz do rio Itabapuana, que marca a divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No retorno, a equipe aérea localizou o casal à deriva. Uma embarcação com turistas auxiliou nas buscas e, por mar, resgatou o casal que estava a aproximadamente nove quilômetros da costa. O casal estava lúcido, mas bastante debilitado em virtude do sol e da situação extrema pela qual passaram. Eles foram entregues às equipes médicas na praia, encaminhados para o hospital da região. Que susto que esse casal teve. Imagina só, você em alto mar, sai para uma pescaria e, de repente, o barco apresenta um problema mecânico a nove quilômetros da costa. Se você colocar isso em linha reta, é muita coisa. E aí, por muita sorte, esse senhor, o esposo dessa senhora aí, conseguiu avisar a Capitania dos Portos. E se tivesse dado problema no rádio e não conseguisse avisar, ficariam lá por horas e horas até contar com a sorte de alguém encontrá-los. Ele avisou a Capitania dos Portos, teve dificuldade para localizar, daí acionou a Polícia Militar, a equipe do Nota Air, que fez esse sobrevoo, um trabalho brilhante, né, no litoral sul capixaba, lá em Marataízes. E conseguiu, com a ajuda também de turistas, né, que estavam em uma lancha, né, resgatar esse casal depois de cinco horas no sol e no mar agitado. Pensa o que passa na cabeça dessas pessoas, o desespero, torcendo aí para ser encontrado, para que o socorro chegue o quanto antes. Por sorte, eles foram resgatados com vida e foram socorridos aqui para um hospital de Cachoeira e de Itapemirim. A equipe do Nota Air trouxe eles de helicóptero até o campo do Estrela, onde equipes do SAMU os levaram, né, para a Santa Casa de Misericórdia do município, o estado de saúde deles, no entanto, não foi divulgado, mas assim, um desfecho feliz para esse casal. A gente lembra daquele filme, né, o Náufrago, né, onde um avião cai e aquela pessoa ali, ele fica vários meses, né, à deriva, aguardando por socorro, fazendo sinais e remete, né, esse caso de ontem, aqui em Marataízes, a esse filme, mas um final muito feliz para esse casal que foi resgatado no dia de ontem. E um homem morreu após sofrer uma queda de moto em Itapemirim. O Natan Rodrigues traz os detalhes para a gente agora. Oi, Anderson, olha, final de semana de acidentes aqui na região sul, viu? Na localidade de Garrafão, em Itapemirim, um motociclista acabou morrendo na S490. A rodovia que liga Safra a Marataízes. O caso aconteceu por volta de 11 horas da noite deste domingo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para atender uma ocorrência de um motociclista que acabou caindo de moto e foi atropelado por um outro veículo. A vítima acabou se ferindo e tendo diversas fraturas pelo corpo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência e uma equipe do SAMU também esteve no local para poder prestar socorro à vítima que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Pois é, Anderson, a gente não conseguiu ter acesso à identidade e também à idade dessa vítima que acabou morrendo nesse acidente de trânsito. O corpo dele foi trazido aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser liberado por parentes para velório e em seguida sepultamento. Pois é, a gente sempre ressaltou ontem, a gente até mostrou aqui no Ronda da Cidade a movimentação ali na rodovia Safra Marataízes, um fluxo bem grande de veículos voltando do litoral, voltando da praia na manhã desta segunda-feira. A tarde de domingo e a noite de domingo também foi de fluxo muito grande ali na região. Teve gente que ficou meia hora, uma hora esperando para poder conseguir seguir o seu destino porque ali naquele local o trânsito estava bem complicado. E a gente mais uma vez ressalta aí a importância de respeitar a sinalização, respeitar a velocidade, usar cinto de segurança e capacete e também fazer a vistoria do veículo. Anderson, a causa do acidente não foi divulgada, mas a polícia deve continuar investigando esse caso. Eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. E depois do intervalo, homem é flagrado por câmeras furtando moto em Cachoeiro. É já, já. De volta com o Ronda da Cidade, você pode assistir o seu telejornal do Sul do Espírito Santo nas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook e rever na hora que quiser. Também participa de forma muito simples, muito fácil, pelo WhatsApp 28999917726. Se tem um problema no seu bairro, você está na bronca, faz um videozinho para a gente com o celular deitado, manda para esse WhatsApp que está aqui no seu vídeo, fez um flagrante pelas ruas de um acidente, teremos o maior prazer em exibir aqui no seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Agora, a gente mostra a cara de pau e a tranquilidade de um bandido ao furtar uma motocicleta na região central de Cachoeiro. A Guarda Civil Municipal divulgou imagens que mostram o furto de uma motocicleta em plena luz do dia. O crime aconteceu na última sexta-feira, próximo ao Museu Ferroviário, no bairro Guandu, em Cachoeiro. No vídeo, é possível ver o suspeito agindo com tranquilidade. O homem, que veste camisa escura e calça, caminha tranquilamente até a moto e pega o capacete que estava na garupa. Depois, observa ao redor e senta no veículo. Calmamente, tenta sair com a moto, mas percebe que a marcha não permitia. Então, ele coloca em ponto morto e, sem ligar, empurra o veículo pela rua. De acordo com a Guarda Municipal, a moto furtada é uma Honda CG 150 Titan ES, placa MQX 9347. Quem tiver informações que ajude a polícia a identificar o bandido, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Eu fico impressionado com a facilidade que esses larápios têm para furtar veículos, né? A gente, quando perde uma chave de uma maçaneta, a chave de um veículo tem o maior trabalhão, tem que chamar chaveiro, tem que desembolsar dinheiro. Esses caras chegam ali com esse elemento. Pode colocar de novo no vídeo, ô Tocha? Ele chega ali tranquilinho, só com a máscara na cara limpa, muito tranquilo. Pega um capacete que parece que estava até solto na moto. As pessoas também parece que facilitam, né? E aí ele sai de boa, tranquilão, tranquilão. Ele sai na boa empurrando a moto pelas ruas de cachoeiro. Nem para chegar ali o dono da moto começar a gritar. E aí vem a multidão fazer aquele trabalho legal junto com a polícia, conduzir ele até a delegacia. Mas é muito fácil, é muito simples. Agora, esses criminosos, eles vivem de oportunidade. Você quer dificultar a vida do bandido? Compra lá uma corrente, um cabo de aço, que vende algumas lojas especializadas. Coloca um cabo de aço ali na roda da motocicleta, prende ela de alguma forma. Tem que dificultar, porque bandido quer facilidade, ele não quer dificuldade. Na hora que chegar no estacionamento ali, como você viu ali, tem várias motocicletas. Se ele chegar para roubar uma moto, para furtar uma moto, ele vai na que estiver em condições mais fáceis para ele levar. E não vai nessa que tiver uma corrente ou um cabo de aço. Então, vale sim uma dica, essa dica valiosa para você não perder seu bem. As coisas estão tão difíceis, né? A gente vive tempos difíceis, de dificuldade financeira, para perder um bem de forma tão rápida, tão simples, com um elemento, um delinquente desse, que chega lá na maior cara de pau, tranquilo, de boa, senta na moto, futuca o celular e, de repente, ele sai na boa, na tranquilidade. E aí, o cidadão que trabalha e rala no dia a dia, perde um bem tão valioso, né? É lamentável, mas se você reconheceu, diz que denúncia 181 para colocar esse elemento, esse larapo, esse rato, atrás das grades. Deixa agora eu mudar de assunto, deixa eu falar agora de intervenção. A linha vermelha em Cachoeiro vai passar por algumas obras, nós já mostramos isso na semana passada. Mas agora nós vamos saber com o Samuel de Fraga se essas intervenções já começaram. Oi, Wanderson, olha, a gente está aqui na linha vermelha, aonde serão feitas as obras, né? Principalmente aqui nesse trecho, vou pedir a Edith Vanina para mostrar, olha, nesse trecho, onde vários acidentes com caminhões pesados já aconteceu por causa do deslível. Olha, o ônibus está subindo aqui agora, a gente pode perceber que o veículo realmente fica numa posição comprometida, que tem que ter muito cuidado na hora de subir e fazer esse trajeto aqui. Então essa obra era uma obra muito pedida pela população e principalmente pelos motoristas. Agora, olha, agora no começo da semana as obras já começaram, sim. E o serviço está focado na limpeza e desobstrução dos bueiros. Depois vai ser retirada a parte, né, a camada de asfalto que está comprometida, onde tem muitos buracos para o serviço começar a ser realizado. Agora, Wanderson, é importante lembrar e pedir atenção, né, também dos motoristas que trafegam aqui nesse trecho, que devido às obras, a linha vermelha vai estar em alguns trechos funcionando em meia pista, porque esse trabalho vai pegar aqui, né, da altura do quilômetro 90 até na antiga estação ferroviária. Um trabalho que vai beneficiar aí aos motoristas que vêm realmente também pedestres, reclamando com relação à qualidade que está o asfalto aqui na linha vermelha. Agora, quem faz utilização, Wanderson, do transporte coletivo aqui na cidade deve ficar atento também, pois o ponto de ônibus aqui nesse trecho vai mudar de local, vai mais adiante. Então, tem que ficar atento na hora de pegar o transporte coletivo. E também uma parte da Avenida Jones dos Santos Neves que vai funcionar em via dupla enquanto as obras estiverem acontecendo, Wanderson. Mas é isso aí, vou pedir a Edith Vanino para mostrar mais uma vez. A gente vê que essa via aqui é uma via com um fluxo de veículo, né, muito grande para quem chega em Cachoeiro de Itapemirim e quer ter acesso ao centro da cidade. E essas obras aí devem demorar algum tempo. E a previsão de término dessas obras é de aproximadamente 15 dias. Mas isso vai depender, né, Wanderson, do tempo também, né, porque se estiver chovendo é complicado fazer esse tipo de obra, principalmente obra asfáltica. Bem, da linha vermelha nós voltamos aos estúdios com você, Wanderson. Obrigado, Samuel. Só reforçando, então, para você entender melhor a questão dos desvios, né, essa obra é uma obra que começou ontem, né, agora pela manhã. A pista ainda estava aberta, a linha vermelha está com tráfego normal, só que a partir do momento que ela for fechada, o motorista que vem do IBC, que vem da região do BNH, ele vai ter que entrar ali na linha vermelha, quase em frente ali ao Paulinho Lanches, o antigo Paulinho Lanches, né, você vai entrar à sua esquerda para pegar a Santos Neves, né, que seria a contramão, que agora vai virar mão e uma via de duplos sentidos, entendeu? Então você vai entrar ali, em frente ao antigo Paulinho Lanches, à esquerda, vai andar ali na contramão, que seria, teoricamente, a contramão, pela Santos Neves até o seu trajeto, né, até mais abaixo, ali depois do posto Souza. A linha vermelha, ela vai ser fechada, vai ter essa intervenção da Casa das Panelas até a estação ferroviária no bairro Guandu, né, é obra de drenagem, é um novo pavimento, uma nova pavimentação e acerto do, aquele desnível na entrada do bairro São Francisco de Assis ali, com acesso a Santos Neves. Obras importantes, muito reivindicadas pela população, então vale redobrar a atenção nos próximos dias. E um homem não pagou as dívidas de drogas e acabou esfaqueado no interior de Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Um homem de 40 anos foi esfaqueado nas costas em Cachoeiro. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no distrito de Pacotuba e, segundo a mãe da vítima, está relacionado a dívidas de drogas que o homem tem com o agressor. Ele teve seis perfurações e precisou ser levado pela equipe do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia do município, onde permanece internado. O autor do crime ainda não foi preso. Um bandido foi preso na rodoviária de venda nova do imigrante no momento em que tentava vender seis rolos de fios de cobre por R$ 200. Desconfiados, populares chamaram policiais militares que fizeram a abordagem. Os fios haviam sido furtados de um poço de combustíveis em Castelo e estão avaliados em R$ 9 mil. Um homem, de 43 anos, foi agredido com chutes e socos durante um assalto em Cachoeiro. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que caminhava próximo a um hospital particular no bairro Gilberto Machado quando foi abordado pelo criminoso. O suspeito exigiu o celular dele e, antes de fugir, iniciou as agressões. E esse não foi o único caso de roubo em Cachoeiro. Um argentino que mora e trabalha nas ruas da cidade foi alvo de assaltantes na Avenida Beira Rio. O homem, que costuma fazer malabarismos nos semáforos da região central, pediu ajuda à guarda e o casal que o assaltou, com uso de facas, acabou preso. E um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira na Fazenda Lusitânia, na localidade de Areal, interior de Jerônimo Monteiro. O cadáver foi encontrado por um funcionário agarrado em uma balsa de bomba de areia dentro de um rio. Ele teria sentido forte odor e foi verificar o que poderia ser. E acabou encontrando o corpo que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. E a seguir tem dica de turismo no Espírito Santo. A gente volta já. Você está na TV? Sim, canal 16.1. Esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Conta pra todo mundo. Finalmente, Cachoeiro e região ganhou um telejornal com as notícias daqui, né? Do sul do estado. E pra assistir a TV Sim, se o seu vizinho, seu pai ainda não sabe sintonizar a TV Sim, eu vou explicar e você explica pra eles que é muito fácil. Vai lá, pega o controle remoto, vai na tecla Menu, Canais, Sintonia ou Busca Automática de Canais. E claro, você vai estar assistindo a TV Sim, canal 16.1, com a programação totalmente regional. E o Convento da Penha é o principal atrativo turístico do Espírito Santo. O santuário construído no alto do Penhasco atrai milhares de visitantes ao município de Vila Velha. E ele é, sem dúvida, uma ótima opção de passeio neste período de férias. O Convento da Penha em Vila Velha é o principal monumento turístico do Espírito Santo e um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil. O convento foi fundado por Frei Pedro Palácios, um frei espanhol que aqui chegou em 1558. E além da famosa capela, visitada por milhares de devotos, o convento abriga também peças sacras, sala dos milagres e muitas obras de arte. A história aqui do Convento da Penha inicia aí com a chegada do Frei Pedro Palácios, né? Ao Espírito Santo, né? Ele abrigou inicialmente lá embaixo, aos pés do Morro da Penha, né? Morava numa gruta aqui embaixo, nessa entrada antiga. E a história que os registros contam, que esse quadro que ele trouxe, essa obra de arte que ele trouxe, né? Da Nossa Senhora das Alegrias, ela aparecia em algum lugar e aparecia aqui em cima. E com isso foi um sinal pra ele que ele teria que construir pra homenagear, né, a Nossa Senhora. A construção, ele deu início à construção da Capela de São Francisco, que tá aqui nesse largo belíssimo, onde a gente conta com três mirantes, né? Que você pode observar toda a entrada da Baía de Vitória, o Morro do Moreno, nossos atrativos turísticos aqui de Vila Velha. E logo em seguida, foi começando a construção do próprio monumento em si do Convento da Penha, né? E lá em cima a gente tem uma capela belíssima, né? Que possui o quadro original que ele trouxe com ele. Tem a imagem original que veio com o Frei, né? Na sua vinda pra cá. Tem a Sala dos Milagres. Tem um museu que também é itinerante, né? Itinerante no sentido que ele recebe exposições itinerantes. Recentemente o Convento fez o lançamento de todo o restauro de suas obras. Belíssimos, riquíssimos, né? Então, breve nós teremos novas exposições aqui no Convento da Penha, com peças que antes a gente nunca viu, né? Que estavam guardadas no seu acervo, né? Então, assim, o Convento da Penha pra Vila Velha, ele representa um grande monumento histórico, cultural e turístico. E é nesse monumento arquitetônico de singela beleza que quem visita se depara com uma vista panorâmica de tirar o fôlego da Grande Vitória, a 500 metros do mar. O convento também ostenta em seu entorno a preservação da Mata Atlântica. E quem conhece se encanta. E, claro, aproveita e faz vários registros do momento no celular. O que te chamou a atenção por aqui? Tudo o visual, a própria igreja, que lá no Rio também a gente tem uma igreja da Penha também, que é bem conhecida. E me remete a essas lembranças de passado da minha mãe, que era devota de Nossa Senhora da Penha e não tinha como não vir, que é a mesma santa, né? Na primeira vista já apaixonei. Muito, muito lindo, muito lindo. Eu fiz questão de trazer minha mãe aqui hoje, né? Pra conhecer o nosso ponto turístico, que é maravilhoso, o Convento da Penha. Tem uma vista muito linda. Então, aqui é tudo de bom. O Convento da Penha é também destino das preces, da esperança e das orações de milhares de fiéis. O convento é essa busca da espiritualidade, né? De melhorar como ser humano, em busca de paz, tranquilidade. Aqui é um lugar com muita calma, um lugar muito bonito, com natureza. Então, é um lugar que dá uma paz muito grande, que acho que é uma coisa que todo mundo está necessitando nesse momento. O Convento da Penha foi classificado pelo maior site de viagens do mundo, como um dos dez pontos turísticos mais bem avaliados aqui do Brasil. O santuário ficou ao lado de pontos igualmente famosos também no exterior, como Cristo Redentor no Rio de Janeiro e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Ter o Convento da Penha entre os maiores atrativos do Brasil, isso faz com que o município de Vila Velha se destaque ainda mais nos roteiros de turismo histórico, religioso ou cultural que o brasileiro e que o próprio turista internacional procura dentro do Brasil. E uma novidade para esse ano é a pesquisa da Rede Brasileira do Observatório de Turismo, que está avaliando a recepção no espaço. A expectativa é incluir no convento um monitor para auxiliar com dicas turísticas. E nesses séculos de história, fé, esperança e devoção, o convento é sem dúvidas considerado o maior atrativo turístico e religioso do Estado. Quem aqui chega com o intuito de se divertir, de esparecer, de descansar, aqui no alto da penha, vislumbrando toda essa paisagem e sentindo a devoção popular, não tem como descer a penha da mesma forma, do mesmo jeito. Imagens lindas, né? Excelente opção de passeio para você turistar, capixabiar, né? É o termo agora utilizado pelos capixabas. Eu já fui e quero ir de novo com a família visitar o convento da penha. Agora, em 2021, a Rede Sim inovou, teve a estreia aqui no Sul do Estado da TV Sim, teve a estreia do seu telejornal do Sul do Estado, que é o Ronda da Cidade, sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e às sete da noite. E agora com o sistema de multicanais em 2021, teve investimentos também em equipamentos e agora começa 2022 com novidades. Entre elas, a nova sede da emissora no Coração de Vitória. Um novo ano chegou. Momento para refletir sobre o que passou em 2021. Época de fazer novos planos, projetos e, principalmente, concretizar resoluções. E o grande projeto da Record News para 2022 é a nova sede da TV. A nova sede é essa estrutura própria e tecnológica no coração da capital capixaba. Um prédio com espaço bem localizado na reta da penha, próximo a centro comercial tradicional aqui de Vitória. E 2022 promete ter um ano de muitas realizações. E, claro, muito conteúdo para você, telespectador. A coisa muito desejada que é a nossa sede, uma das maiores sedes do Estado do Espírito Santo, é trazendo uma diferença, inclusive, de colocação de um sistema de comunicação. Quando se chegar em Vitória, vai saber. Aquilo lá é o Grupo Sim que está ali funcionando com muito orgulho, com muito trabalho, com muita determinação. Trouxemos belas coisas para dentro do sistema do Grupo Sim, como o avanço na área de educação, com o grupo de multicanais. Eu tenho certeza que isso é um legado que vai ficar na história da educação, já está na história da educação. O rádio, eu considero, uma das maiores conquistas da comunicação. A televisão, a televisão, são coisas sublimes, só Deus explica como nós chegamos no mundo inteiro com o sinal. Então, isso nos orgulha muito e eu tenho certeza que nós vamos muito longe. A Rede Sim, vindo com força total, né? A Rede Sim, talvez você não saiba, ela integra as rádios Massa FM, a rede Massa FM. São 12 emissoras aqui no Espírito Santo. Esse ano vai ampliar para 15 emissoras a maior rede de rádios Massa. Aqui no Estado do Espírito Santo tem a Rádio Cidade FM, a Rádio Viva, a Record News e a TV Sim. Em Cachoeira, Itapemirim, Linhares e São Mateus, um dos maiores grupos, o maior grupo de comunicação do Estado do Espírito Santo, também com portal de notícias, com revista. Então, agora, aqui também no Sul do Estado, numa parceria bem bacana com aqui notícias.com, trazendo informação de qualidade a você aqui do Sul do Estado e também para todo o Espírito Santo. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência e pela companhia. Você pode rever o seu telejornal do Sul do Estado pelas nossas redes sociais. Outras notícias, você confere em aqui notícias.com e sim notícias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às sete da noite. Para você, um forte abraço. Amém. Amém.